Fala rapaziada, Rafael Oliveira diretamente da Nova Zelândia, Austrália É, exatamente, aquele cearense que veio pra cá e ficou pela legalidade Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje galerinha, tô trazendo pra vocês, sem mais delongas, que eu quero fazer esse vídeo rapidinho Exatamente do que tem no título, 5 palavras em maori Que os maoris falam comigo aqui na Nova Zelândia Beleza? Então vou estar trazendo aqui pra vocês as palavrinhas que eles mais usam comigo E sem mais delongas, vamos começar que atrás vem trem Rapaz, já tô tentando fazer esse vídeo duas vezes, o pessoal da rua só atrapalhando Escolhi no meio da rua pra poder mudar o cenário de trás aqui pra vocês Mas vamos que vamos, é assim mesmo Tem um bônus guardado pro final desse vídeo Então fica até o final, não perde, porque o bônus que eu tô botando no final do vídeo É muito top Então vamos lá, sem mais delongas Tá começando o nosso vídeozão Aqui no canal Of Oliveira É nóis Então rapaziada, vamos que vamos Eu tô totalmente no improviso Não liguem, se eu tiver é ano, hein galerinha O importante aqui é o conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês Então enfim, primeira palavra Em maori que falam comigo direto Kapai Aqui em cima ou aqui do lado aqui Vai tá como é que se escreve a escrita da palavra Então kapai, o que que significa kapai? Kapai é quando você tá com seus amigos Se você diz assim, mano, quer saber? Vou te dar um presente Ó o cara Porra que massa Kapai É como se fosse Porra, muito obrigado Kapai Entendeu rapaziada? Então é como se fosse um muito obrigado Um massa Porra, que legal Entendeu? Vamos pro próximo Que ouro Que ouro é quando você chega em algum local no Brasil e fala Bom dia pessoal Tudo bem pessoal Então vamos começar mais um dia Como é que vocês estão? Estão bem? E até quando você chega Que ouro é quando você chega? Que ouro é quando você chega? É como É como se fosse um E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Entendeu? É o que significa a palavra Que ouro É como se fosse Tipo Oi pessoal, tudo bem? Mas não é como se fosse isso Você chega em um estabelecimento Você usa Que ouro é gás Olá pessoal, tudo bem? Entendeu? Então vamos pra próxima palavra Kapai Ah, só relembrando É como se fosse Porra, que massa Entendeu? Então significa Kapai Waka Waka significa isso daqui Waka significa carro Waka Entendeu? Então essas são as palavras Não só essas Tem outras também Que eu vou falar aqui Mas essas palavras São as palavras Que os maori usam comigo Todos os dias A todo momento Então vamos passar pro próximo Kai Kai Waka é carro, certo? Kai 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 significa Kai significa É... Comida Comida Kai E eu vou falar mais uma palavrinha Mais uma Mais outra Kai 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 Significa É a mesma coisa É parecido Com a resposta Do kapai Mas Kai É mais na gíria É... É como assim Tu chega num cara É... E aí compadre Beleza? Como é que tá? Massa Kai Bro Tô Tô Eu tô de boa Kai serve pra várias coisas Quando você chega Kai Bora How's going Entendeu? Quando você chega num cara Tchê É... 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 É como se fosse E aí que tá? Beleza? Como é que tá? Entendeu? Ou então quando a pessoa fala Meu irmão A gente só vai trabalhar De segunda a quarta E ganhar o dia da semana Os caras Tchê Pô Que massa Tchê Entendeu? Pode usar kapai também Mas Tchê É mais gíria É mais... E aí parceiro Entendeu? É mais... É mais gíria De parceiro Por parceiro Entendeu rapaziada? Então Última palavra Hong O Hong É... Deixa eu trazer aqui A vocês Aqui O Hong Que eu quero dizer É... É quando Dois Ma... Dois maores Ou um maore E uma pessoa De outra nacionalidade Se cumprimentam Tá entendendo? Tá entendendo? Ah rapaz Vou tá mostrando aqui Numa árvore aqui De como é que é Certo? Só um minutinho Então vamos lá rapaziada Aqui tinha um carro Pra sair aqui Eu tinha que deixar o cara Sair pra não atrapalhar Já me atrapalhar duas vezes Então vamos lá Hong Hong Não é uma palavra Ei Hong Não Hong é quando você Tipo Você chega no seu brother No seu parceiro Mesmo do seu amigo de infância E aperta a mão dele Pô meu irmão É nóis Tamo junto Dá um abraço no cara Uma orelha é diferente Quando o cara é da família Quando o cara é brother Quando o cara é pica mesmo Entendeu? Ele diz Hong bro Hong bro Hong é isso galera Entendeu rapaziada? Isso Esse tipo de Hong É dado só de família Pra família Mas geralmente Quando é família Ou um amigo De uma família Ou um conhecido Ou um evento Eu vou deixar aqui Um maori Um maori E um outra pessoa Acho que é de Samoa Dando um rong Entre eles Entendeu? Então é um rong rápido É um rong rápido Mas quando é família É do jeito que eu fiz ali atrás É mais demorado E tem aquela parte Da respiração Entendeu rapaziada? Então é isso Esse foi o videozinho Rapidinho Que eu queria fazer Pra vocês aí De... Eu dei Uma, duas, três, quatro Cinco palavrinhas Pra vocês E mais uma de bônus Entendeu? Mais uma de bônus Então é isso aí Valeu Brigadaço Tamo junto E vejo vocês Isso aí Num próximo vídeo Galerinha Esse foi o videozinho Vou começar a trazer Umas coisas da cultura Maori Pra quem não sabe A minha família é maori O meu filho Ele é maori Entendeu? Então vou estar trazendo Mais dicas aí Mais informação Sobre maori Aí pra vocês Então valeu É nóis E fui Vejo vocês No próximo vídeo Tamo junto galerinha Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri